Oi pessoal, mais um dia de veda e é o penúltimo, finalmente. E eu vim aqui hoje pra contar pra vocês o que eu pretendo ler no mês de maio, ou algumas das coisas que eu pretendo ler no mês de maio, porque pode ser que eu mude completamente de ideia na metade do caminho. A primeira coisa que eu pretendo ler em maio, na verdade é terminar de ler em maio, é o Bom Dia, Camaradas, do On Jack. Este livro aqui eu peguei na biblioteca de uma das escolas que eu trabalho, eu estava com os alunos na biblioteca, eu comecei a futricar e achei o livro, hum, sempre quis ler On Jack e tá aqui dando sopa, vamos ler. Então esse livro é da biblioteca de uma das escolas que eu trabalho. E tá bem bom até agora, eu tô bem no comecinho, na verdade, ele é fininho, então eu acho que dá pra terminar de ler tranquilo em poucos dias. A segunda coisa que eu pretendo ler no mês de maio, não é tão pequenininha assim, mas pelo relato das pessoas que já leram esse livro, é uma leitura bem rápida, porque ela te prende muito, que é o Novembro de 63, do Stephen King, que vai contar a história de um professor, se não me engano, que viaja no tempo e vai parar em 1963, nas proximidades do assassinato do JFK, do presidente Kennedy, e vai tentar mudar algumas coisas ali naquele contexto, e me parece ser bastante interessante. Então tá aqui meu primeiro Stephen King que eu vou ler na vida. Terceiro livro que eu pretendo ler no mês de maio, é o Só Garotos, da Pat Smith. Finalmente eu vou pegar esse livro pra ler, esse é um dos livros que eu mais estou ansiosa pra ler, faz muito tempo que eu quero ler ele de verdade, só que eu sempre vou deixando pra depois, e eu decidi que tem que parar de deixar pra depois, eu vou ler agora mesmo, e tô com muita expectativa pra esse livro. Tem um outro livro também que eu quero muito continuar lendo, eu já recomecei ele pela terceira ou quarta vez, e ainda não consegui terminar, que é o segundo volume das Crônicas de Gelo e Fogo, A Fúria dos Reis. Eu recomecei, tô aqui, um pouco mais da metade, de novo, parei mais ou menos no mesmo lugar onde eu tinha parado, e quero continuar, na verdade agora eu parei na metade de um capítulo, mas é um capítulo que eu tô gostando, na metade de um capítulo da Kathleen, Kathleen Stark, e quero continuar lendo, vou ler uns dois ou três capítulos, ou um capítulo por semana. Eu decidi que eu vou ler ele bem devagar, porque realmente eu não vou conseguir ler ele de uma tacada só, como eu li o primeiro, e vai ser assim que eu vou ler, então eu não vou mais ficar me preocupando com o tempo que eu demorar pra terminar de ler. E aí no início do VEDA, eu fiz um vídeo falando de quadrinhos que eu pretendia ler em breve, e o em breve foi que, por causa do VEDA, e por causa de um monte de outras coisas, eu não consegui ler nenhum daqueles três quadrinhos ainda. Então vai ficar pra maio a leitura de iZombie, volume 2, e azul é a cor mais quente. Eu não consegui ler nenhum dos dois, mas vai ficar agora pro mês de maio, e eu acho que maio vai estar um pouco mais tranquilo, pra conseguir ler tudo que eu pretendo ler, e pra conseguir fazer tudo que eu pretendo fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu quero que vocês me contem nos comentários quais os livros vocês pretendem ler no mês de maio. Eu espero vocês amanhã, no último dia de VEDA, e eu quero convidar todos pra me seguir nas redes sociais, deixar um like se gostou, se inscrever no canal, e a gente se vê amanhã. Tchau!